Fala galera, beleza? Eu me chamo Kleber Martins e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a nossa nova Halter CNC de baixo custo. Eu sei que muitos de vocês estavam esperando o início desse novo projeto. Esse é o vídeo número zero do projeto da nossa nova máquina Halter CNC de baixo custo. Quero deixar algumas coisas claras, já vou mostrar a tela do computador para vocês, vou mostrar como é que vai funcionar a máquina, quanto ela vai custar de fato, já tem um orçamento certinho, mas qual que é o objetivo de fazer uma máquina de baixo custo? De certa forma, democratizar o acesso a máquinas como essa. Uma máquina Halter CNC, como eu já disse diversas vezes, é uma ferramenta para que a gente consiga construir ou fabricar alguma coisa. Então, o objetivo da gente comprar ou montar uma máquina tem que ser esse. A gente tem que ter o objetivo ou a intenção de fabricar alguma coisa e máquinas que são vendidas hoje comercialmente, elas têm um valor até que razoavelmente caro. A máquina que eu estou montando não é uma máquina extremamente barata, ela só é de baixo custo. Como eu já disse também outras vezes, uma máquina de qualidade abaixo de R$10.000, ela está num preço muito bom. Ela já é um bom investimento para vocês fazerem. É uma boa máquina por um preço acessível. R$10.000 não é pouco. A faixa de R$10.000, eu vou mostrar para vocês que ficou abaixo disso, mas eu quero deixar só claro isso. R$10.000 não é pouco dinheiro, mas quando a gente está falando de uma máquina de qualidade, R$10.000 é um valor barato. Claro que a gente tem que levar em consideração que aqui a gente vai estar fabricando a nossa própria máquina. E eu vou mostrar o passo a passo de como a gente vai montar, fabricar, configurar. Tudo isso eu vou mostrar para vocês. Beleza? Vamos para a tela do computador que eu vou mostrar para vocês rapidamente um esboço da máquina. E falar o que eu espero, o que eu gostaria, o que eu quero de vocês que estão vendo esse vídeo. Vamos aqui para a tela do computador. Esse é o esquema da máquina. A máquina será desta forma. Eu desenho, quando eu estou na verdade na fase do projeto, eu desenho somente um lado. Aqui é somente um lado do eixo. Que aí eu vou fazendo todas as alterações apenas de um lado e depois eu só vou replicar para o outro. Porque desenhar dá bastante trabalho. Porque a gente tem que configurar peça por peça e tudo mais. Se a gente mexer com duas peças paralelas vai ficando meio complicado. Vamos lá. Essa máquina tem uma área útil. Deixa eu colocar a máquina de cima, mais assim de cima. Então, o eixo Y da máquina, o eixo para frente e para trás, tem uma área útil de usinagem de 600 milímetros. É um pouco mais. Tudo que eu falo aqui é um pouquinho mais do que 600. Tipo 620. O nosso eixo X vai se movimentar 40 centímetros. 400 milímetros. O nosso eixo Z vai se movimentar 140 milímetros. Só que ele vai ter uma área de usinagem. Aqui a gente tem que descontar uma série de coisas. Mesa de sacrifício, ferramenta, tudo certinho. Mas ele vai conseguir usinar uma peça com uma altura de aproximadamente 100 milímetros. De 100 a 120 milímetros. Essa máquina já está sendo projetada com o Spindle. O Spindle é o nosso parceiro da Tecmaf. A grande maioria dos produtos aqui, dos componentes, são da empresa Tecmaf. Toda máquina de qualidade, por mais que ela seja de baixo custo, uma máquina de qualidade, ela sempre é montada com componentes de qualidade. Você está procurando componentes de qualidade, vocês já sabem. Eu vou deixar o cupom de desconto aqui, Kleber5, você tem 5% de desconto em todo o site da Tecmaf. Então, vamos lá. Vamos usar o Spindle de um CV, refrigerado a ar. Guias lineares de 15 milímetros em todos os eixos. Uma máquina que vai ter patinhas também aqui em todos os eixos, consequentemente, das guias. Vamos estar utilizando o fuso de esfera 16 passo 10 aqui no eixo X. Aqui, no eixo X e no eixo Y. No eixo Z, um fuso de esfera de 16,05. Os acoplamentos serão todos esses acoplamentos tipo JAL, que é muito bacana. Eu gosto bastante de trabalhar com eles. Os mancais aqui, a gente vai estar utilizando o mancal. Esse daqui é o mancal FK, esse é o FF, e aqui é BK e BF. Mancais muito bons também. Esses mancais fixos, que terminam com a sigla K, tipo FK ou BK, que são esses daqui e esses daqui de cima. Eles têm dois solamentos de contato angulares, um de frente para o outro, evitando que o fuso de esfera nesse movimento. Então, é uma máquina que, por um valor muito bom, ela vai ter muita qualidade. Aqui, a gente vai estar trabalhando com motor de passo NEMA 23 de 30 kg, em todos os eixos, 30 KGFs, em todos os eixos. Então, ela vai ter uma força até que razoável pela estrutura da máquina, por como vai ser montada a máquina. Ela vai ser montada com perfil de alumínio, que vocês conseguem ver. Deixa eu até deixar transparente aqui. Opa, peraí. Deixar translúcido, na verdade. Então, aqui, perfil de alumínio 45-45. São quatro perfis de alumínio. E as laterais, a lateral, a placa principal do spindle, do eixo X, elas serão todas usinadas em chapa de alumínio. Dessa vez, eu não vou estar utilizando alumínio aeronáutico. Provavelmente, eu vou estar utilizando alumínio naval ou liga 60-62. O 60-62 é um pouco mais caro, mas é um pouco mais rígido também. Eu vou estudar um pouquinho sobre isso. O valor não é tão diferente. As peças em alumínio dessa máquina são relativamente pequenas, então, não vai fugir tanto do nosso orçamento se a gente optar por um alumínio, por uma liga, que seja um pouco mais resistente. Essa máquina, ela vai, a princípio, ela vai trabalhar aberta. Aqui, a gente vai conseguir ver os fusos, mas eu já deixei tudo preparado para a gente estar fazendo um fechamento em ACM. Eu vou deixar o projeto desde o básico até a parte mais elaborada para que vocês consigam fazer o projeto da melhor forma, sendo bem compatível com o bolso de cada um. Inclusive, essa máquina, eu estou pensando em fazer a primeira versão dela. Essa máquina vai ser construída bem rápida, porque essas peças já estão basicamente todas comigo. Só que eu estou pensando, menos o alumínio, mas eu estou pensando em fazer as laterais, todas as peças que serão usinadas em alumínio, eu estou pensando em fazer primeiro em MDF para ver certinho como é que vai ficar, se eu quero alterar alguma coisa, e mostrar também que dá para fazer uma máquina de bastante qualidade trabalhando com MDF. MDF, é claro que não vai ficar tão rígido quanto alumínio, só que se você tirar o custo do alumínio, o custo de usinagem de alumínio, se você tiver o projeto já em DXF, você consegue com qualquer pessoa que tem uma máquina halter, usinar as peças para ela. Então, é uma forma também que eu achei de estar democratizando ainda mais o acesso a máquinas desse tipo, a máquina halter. Inclusive, eu acho que até dá para a gente fazer uma máquina, por exemplo, em MDF, com as laterais em MDF. É só esse pórtulo aqui que não dá para ser em MDF, ele vai ter que ser em alumínio, ou alguma chapa metálica. Mas aqui eu vou usar alumínio, porque senão ele vai acabar dobrando um pouco. Mas eu acredito que se a gente fizer essa máquina em MDF, a gente consiga usinar alumínio com os pórticos de MDF. Então, a gente faz uma máquina em MDF para usinar os próprios pórticos dela em alumínio, e depois a gente troca tudo para alumínio. É algo que também daria para eu experimentar. Aqui ela vai ter um apoio. Você perceba que a máquina não tem um fechamento aqui. Então, é uma forma de economizar material também. A gente vai prender essa máquina diretamente na mesa. Então, a gente vai pegar uma chapa grande e vai prender todas essas peças na mesa. Vai ter um sistema de fixação certinho. Aqui é o projeto inicial. Inicial não, a máquina vai ser dessa forma. Falta só alguns ajustes para terminar, alguns detalhamentos do projeto. Mas, basicamente, essa será a máquina. Uma máquina que vai ter área útil de 60 por 40, eixo Z de usinável, eixo Z útil de 100 milímetros. Vamos para a parte do orçamento, que é o que interessa para a grande maioria das pessoas. Quanto que vai custar? Custar não. Quanto que você vai gastar para fazer uma máquina como essa? Como essa, já estou falando em alumínio. Contando todos os materiais. Inclusive, os que não estão aparentes aqui no vídeo. Motor, driver, controladora. Então, aqui está a nossa planilha. Eu ocultei algumas informações aqui, porque eu não quero deixar mostrando por enquanto. Mas, aqui está uma lista básica dos materiais que a gente vai estar utilizando. Parte construtiva, esse primeiro tópico aqui, está englobado a chapa de alumínio. Alumínio, alguns parafusos que eu não considerei aqui na lista de material. Só que a máquina não vai fugir muito disso. Eu coloquei já uma gordurinha em alguns itens, para que não fuja desse orçamento. Então, aqui está a lista de material que eu considerei para chegar nesse valor. E o valor que está dando, por enquanto, é R$ 8.756,80. Eu me surpreendi, até, por esse valor não estar acima de R$ 10.000. O meu plano, na verdade, era que essa máquina ficasse na faixa de R$ 10.000 a R$ 12.000. Só que eu vou ficando mais barato. Eu consegui economizar em algumas coisas. Mais para frente, eu vou falar sobre isso. Eu vou passar também para vocês toda a lista de material, toda a lista de fornecedor que eu vou comprar. Vocês podem ver que tem algumas coisas que estão bem baratas. Mas eu vou passar para vocês tudo ao longo do projeto. Eu gostaria de uma ajuda sua, que você está vendo nesse vídeo, que você me desse sugestões de melhorias para essa máquina. Tipo, o que você faria ou o que você não faria? Ah, Kleber, eu não colocaria esse espindo, não colocaria motor, não colocaria esse espaçador redondo. Faria diferente esse pórtico lateral. E fala também o que você gostou do projeto. Deixa aqui nos comentários. Isso vai ajudar bastante para que eu consiga alinhar e terminar logo esse projeto. Já está no final. Daqui, no máximo, 10 dias a gente já começa. E a montagem inteira dessa máquina vai durar menos de 30 dias. Vai ser muito rápido. Provavelmente uns 15, 20 dias. Vai ser bem rápida. Qualquer pessoa vai conseguir montar essa máquina. Por quê? Essa máquina não vai utilizar nenhuma ferramenta especial para ser montada. Tira a parte que vai ser usinada das peças, que você vai terceirizar ou comprar pronto, que eu já vou falar mais sobre isso. Sobre kits de montagem. Essa máquina não vai ter solda. Essa máquina não vai ter nada especial. Um alicate, uma chave, algumas chaves, chave área, alguma coisa assim. Você vai conseguir montar essa máquina. Então, o intuito desse projeto, na verdade, é como eu disse no início. Democratizar o acesso a uma máquina Halter CNC. Eu tenho empresas parceiras, como a empresa JDR, que fabricou essa máquina aqui. E a empresa Alcavitec também, que vendem máquinas prontas. Só que quando a gente compra uma máquina pronta, querendo ou não, a gente fica um pouco escravo dessa máquina. Porque a máquina deu um problema, a gente tem que recorrer à empresa. Está acontecendo isso, o eixo está travando, a máquina está perdendo o passo. A usinagem não está saindo conforme eu esperava. Está com algum problema no motor. Quando a gente monta a máquina, a gente vai ter uma noção geral de como a máquina funciona. Esse projeto de montagem vai ser fornecido dentro de um treinamento de montagem de Halter CNC. Eu vou disponibilizar uma série de vídeos aqui gratuitamente para o YouTube. Exatamente como eu fiz com a outra máquina que está aqui na minha frente. Vão ser, na verdade, acho que 12 ou 15 vídeos postando passo a passo. Só que a gravação de tudo que eu vou estar fazendo, eu vou colocar dentro do treinamento. Onde eu vou ensinar o porquê você vai com cada configuração. Por que a gente escolheu o motor. A ligação de cada fio vai estar tudo explicado, vai estar tudo filmado. O projeto detalhado vai estar incluso nesse treinamento. E também somente quem comprar esse treinamento de montagem da Halter. Vai ter acesso à opção de comprar os kits de montagem. Na verdade, serão as peças que vão ser usinadas aqui nessa máquina. Para quem quiser só aprender como vai ser montada essa máquina. Eu vou colocar tudo aqui no YouTube também. Só que não vai estar nada detalhado. Vai estar só um preview de como é. Igual eu fiz com a outra máquina. Eu fui montando e mostrando, só que eu não fui mostrando detalhadamente onde encaixa o que. Por que eu fiz dessa forma. Eu não mostrei parte de configuração. Eu não mostrei parte de ligação específica. Nessa máquina vai ser diferente. Vai ser um passo a passo. Vou fazer aqueles diagramas de montagem. Então, o driver liga essa perninha aqui, que liga aqui, que tem que ligar aqui, que tem por isso aqui. Ah, liguei aqui. Vamos configurar no Mac 3 dessa forma, dessa forma, dessa forma. Esse treinamento vai ser vendido por um valor bem simbólico. O intuito não é, na verdade, ganhar dinheiro com a venda do treinamento. Mas é claro que a grana é bem-vinda. É um trabalho que eu estou fazendo aqui. Estou montando a máquina, dispondo do meu tempo para fazer a montagem. Eu, provavelmente, também vou acabar rifando essa máquina a preço de custo. Então, eu vou rifar por R$8.000, R$9.000 essa máquina. Para um de vocês que está vendo esse vídeo. Como eu já disse, o intuito é democratizar isso. Toda verba que eu arrecadar de volta, que eu vou gastar esse dinheiro no meu bolso. Claro que nós temos alguns parceiros que nos ajudam muito, como a empresa Tecmáfica. Mas toda a grana que retornar para mim através de treinamento, através da venda do treinamento desse projeto, ou através da venda dos números das rifas dessa máquina, que vai ser disponível no final da montagem. Tudo isso vai ser convertido para montar uma próxima máquina e mostrar para vocês como fazer outras coisas. O objetivo é esse. A gente vai montar uma máquina de baixo custo. Quando eu falo baixo custo, espero que vocês tenham entendido. Não estou falando que R$10.000 seja pouco. Mas quando a gente está falando de uma máquina de qualidade, R$10.000 é um valor muito aceitável. Para vocês terem uma noção, questão de comparação. Quando eu comprei minha primeira máquina Halter, por volta de 6 a 7 anos, eu comprei uma máquina da Alcavitec. Uma máquina que tinha a área de 40 por 60. Eu gosto muito dessa medida, porque eu acho que essa medida atende a grande maioria das máquinas. Era uma máquina que não tinha guia linear. Era uma máquina que não tinha spindle. Era uma máquina que os motores de páscoa eram de 20 quilos. Era uma máquina totalmente diferente. Não estou falando que era uma máquina ruim, mas era uma máquina muito inferior a essa máquina. Era uma máquina boa, mas era de fato muito inferior a essa. Então, há 6 anos atrás, eu comprei uma máquina desse modelo que eu falei por R$8.500. Ou seja, o valor quase idêntico a esse. Se a gente colocar quanto custaria, quanto vale R$8.500? De 6 anos atrás, a gente conseguiria chegar no valor próximo a R$12.000, R$14.000. Então, entenda que o valor dessa máquina é, de fato, muito acessível. Essa máquina, esse projeto especificamente, que você vai aprender a montar, ele pode ser montado com uma área útil de até 80 por 80 centímetros. Eixo Z, eu não projetei para a gente mudar isso. Se você quiser montar essa máquina com uma área útil maior, você vai precisar fazer muitas modificações e o projeto original basicamente vai se perder. Então, o tamanho máximo para quem estiver interessado em montar uma máquina com esse projeto é 80 por 80 centímetros. Eu estou montando nessa área de 40 por 60 porque eu acho muito boa essa área. Dá para você fazer, fabricar diversas coisas. Parte de marcenaria, eu falo, tipo, taba de corte, taba de petequeira, essas coisas. Parte de marcenaria criativa, dá para fazer muita coisa. Letreiros, dá para fazer muita coisa com essa área útil. Muita, muita, muita coisa. Dá para você tirar a sua ideia do papel, fazer diversos produtos em entalhe 3D. A grande maioria das máquinas que trabalham com entalhe 3D são máquinas pequenas para a gente ter o máximo de qualidade. Até porque usinagens em 3D muito grandes demoram horas e dias. Bom, galera, se ficou alguma dúvida com relação a esse projeto, deixe aqui nos comentários. Eu vou querer, eu estou pedindo para você que deixe sugestões, críticas, elogios, qualquer coisa. Kleber, acho que é uma bosta esse projeto. Coloca aqui. Kleber, não gostei se você está vendendo o projeto depois. Coloca aqui. Kleber, você não falou que era de graça, agora você vai querer vender? Coloca aqui sua opinião que a gente vai continuar conversando sobre isso. Como eu falei, o intuito não é ganhar dinheiro com a venda do projeto. É trazer projetos novos. Então, a gente precisa arrecadar dinheiro, porque o dinheiro sai do meu bolso, tem que voltar de alguma forma para a gente estar cada vez criando projetos novos. Aqui também já tem um projeto da máquina com troca automática de ferramentas, só que eu não vou mostrar para vocês, porque é tudo passo a passo. Essa máquina vai sair mais para frente também. Dúvidas, sugestões, elogios e críticas aqui nos comentários. Se você não é inscrito, o YouTube está desinscrevendo muitas pessoas aqui do canal. Então, se você não é inscrito, confere se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreve agora para você não perder nenhum vídeo dessa série. É isso aí, a gente se vê na próxima. Até mais.